Fala pessoal, tudo bem? Elton da Chiptronic aqui. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o lançamento do equipamento Resolve da Chiptronic. Tentar informar vocês um pouquinho sobre o que é o equipamento e sobre o que ele faz. Esse aqui é o hardware, o Resolve, tá? Ele é um hardware que é gerenciado, as funções são gerenciadas via app por um dispositivo móvel, então por um tablet ou por um celular, qualquer dispositivo móvel e ele vem de encontro com aquilo que a gente tem de atual de ser gerenciado via app. Todo mundo hoje usa um aplicativo ou alguns aplicativos, então ele vem de encontro com essa tendência também. E o que é o Resolve? O Resolve ele é um equipamento que foi desenvolvido como uma plataforma multifunções ou multifuncional, multissistemas, né? Por quê? Ele é feito para executar funções especiais dos diversos sistemas que estão embarcados nos veículos. Então, o que são funções especiais? São aquelas funções que geralmente não estão nos scanners, de forma geral. São funções que trazem consigo uma solução tecnológica imediata, muitas vezes. Este é o objetivo do Resolve. E ele vai fazer isso dentro dos diversos sistemas. Então, poderia ser sistema de injeção, sistema de mobilizador, sistema de pós-tratamento, sistema de segurança, de conforto e assim por diante. Isso tudo para te dar, para dar para o usuário a liberdade de usar da forma que ele bem entender ou com as funções que ele necessitar, tá? Então, ele vem para resolver os problemas em determinados sistemas com funções especiais. Nós temos dito que o Resolve é a martelada no lugar certo, né? Toda aquela história da martelada no lugar certo, o Resolve vem para ser essa martelada no lugar certo ali, com as funções especiais. A Chiptrane que escolheu como primeiro ramo, como primeiro sistema a ser embarcado no Resolve, o sistema de pós-tratamento. Então, para isso, nós vamos ter o SCR-Test, que é um hardware adicional. Então, o Resolve mais o SCR-Test para se executar funções de pós-tratamento. As primeiras funções que foram embarcadas no Resolve foram as funções de pós-tratamento. Mas o Resolve não se limita apenas às funções de pós-tratamento. Ele vai ter outras funções. Como eu disse, ele é uma plataforma multifuncional, multissistemas, tá? Nós temos um aplicativo que é bem limpo, bem clean, com uma navegação muito legal, simples, fácil. Eu vou navegar um pouquinho aqui, enquanto vocês observam aí a tela do aplicativo. Então, essa é a primeira tela, onde nós temos aqui o menu principal, a tela home. Eu tenho cargas, histórico das cargas que eu entrei, o meu perfil, cheque de atualizações e assim por diante. Eu entro em cargas. E dentro de cargas, no meu primeiro menu, eu tenho a tecnologia que eu posso escolher. Aqui, nesse momento, está SCR, mas é neste menu que eu poderia ter todas as outras tecnologias aqui, tá? Quando eu entro, neste momento, em SCR, que são as cargas que já estão embarcadas no lançamento do equipamento, eu tenho aqui os meus grupos, sendo sensor de NOx, DCU e eficiência catalítica, tá? E aí, eu tenho uma navegação dentro das cargas todas. Então, este é o Resolve, ele vem para ser uma plataforma bem simples de se utilizar, trazendo uma solução imediata para o usuário. As primeiras cargas que foram embarcadas, são cargas do sistema de pós-tratamento, mas, com o passar do tempo, outras cargas de outros sistemas serão embarcadas nele. Muito obrigado! E para mais informações, entre em contato com o nosso departamento comercial.